Fala meus brothers e sisters, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje a gente vai falar do fundo imobiliário MXRF11. Será que ele paga bons proventos? Vou mostrar aqui a quantidade de cotas que eu tenho dele e também vou falar pra vocês quanto que eu tô recebendo todos os meses com o rendimento só do MXRF11. Será que ele paga bons proventos? É o que a gente vai falar nesse vídeo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Janos Rocha, sou criador aqui do Brother Investidor e a gente já bateu mil inscritos. Muito obrigado quem tá junto. Se você quer tá na caminhada pros 2 mil inscritos, deixa o like e também se inscreva no nosso canal, fechou? MXRF11, um fundo imobiliário do tipo papel, muito conhecido por muitos investidores aí. É um dos fundos imobiliários, ou maior fundo imobiliário, em relação à base de cotista, tá? Eu tenho atualmente 141 cotas do MXRF11. Hoje o preço do MXRF11 no mercado tá R$10,26, só que o meu preço médio é R$9,99. Eu tenho 141 cotas a R$9,99. Eu tenho um investimento total no MXRF11 de R$1.408,59, tá? Essa aqui é a parte do meu investimento. Se você for pegar a valorização que eu tô tendo, você pega 141 cotas e multiplica pelo preço da cota nesse atual momento, tá? Então tá R$10,26, eu tô tendo um ganho de capital aí de quase R$40,00, tá? É pouca coisa. O que me importa mesmo é os rendimentos mensais. Eu resolvi gravar esse vídeo hoje porque hoje o MXRF11 tá informando quanto que ele vai pagar de dividendos pro mês de setembro. Esse vídeo tá sendo gravado no dia 31 do 8. Então eu vou conseguir mostrar pra vocês o rendimento que eu recebi em agosto e o que eu vou receber em setembro, tá? E o que eu recebi em agosto, conforme vocês podem ver na tela, foi o valor de R$16,92. Como vocês podem ver ali embaixo, eu tenho 141 cotas. Até mostra aí. Então a gente pode fazer até aqui, ó. Quanto que tá o meu dividend yield em cima do meu capital total aplicado. Tá o dividend yield no mês. R$16,92 dividido... Opa, coloquei errado. R$16,92 dividido por... Pegar aqui o valor todo que eu tenho aplicado nele. E a gente chega no meu... No meu dividend yield do mês, tá? Que foi de 1% e 20. Um dividend yield ótimo. Acima de 1% livre de imposto de renda, tá? Esse aqui foi o dividend yield. Eu vou até deixar o valor aqui na calculadora pra gente não esquecer. R$16,92. Ou seja, no mês de agosto eu recebi R$16,92. Sobre o montante de R$1.408,59. Ele pagou nesse mês aqui, ó. R$12,00 por cota, tá? Você pode até dividir aqui, ó. Pelo número de cotas, eu tenho R$141. Você pode ver que ele pagou R$12,00 a cada cota que eu tinha. Um excelente rendimento, tá? Um ótimo rendimento mesmo. R$16,92. Esse aqui é o rendimento que eu tô tendo só com o MXRF11. Só que nesse mês de agosto, se você descer até aqui, ó. Vai ter esse relatório. Aviso aos cotistas estruturado 31 de 8 de 2022. Se você abrir esse documento, deixa eu dar um zoom que vai ficar melhor pra vocês verem. O MXRF11 já informou que no dia 31 de 8, quem tinha as cotas nesse dia hoje, no fechamento do pregão, no dia 15 de 9 de 2022, vai ter um valor de provento de R$11,00 por cota. Ou seja, cai R$1,00, tá? Então, por que eu quis mostrar isso? Rendimento passado não é garantia de rendimento futuro, tá? Como rolou isso aí, ó. Mês passado foi R$12,00 e esse mês foi R$11,00. Ele paga bons proventos? Paga. Mas não quer dizer que sempre vai estar pagando R$10,00, R$11,00. Pode cair tanto quanto pode subir. Vai depender do cenário ali. Que o MXRF11 vai passar, tá? Então, eu recebi em agosto R$16,92 e agora em setembro eu vou receber, eu tenho 141 cotas, eu vou receber isso aqui R$11,00 por cota. Eu vou receber R$15,51. Já é um excelente rendimento, tá? Se você pegar isso aqui e dividir pelo valor que eu tenho aplicado no MXRF11, a gente consegue ver qual que tá o dividend yield da minha carteira com o MXRF11, tá? Vai ter de 1% e 10%. Excelente também, tá? Então, só pra vocês verem quanto que eu tô recebendo já com o MXRF11, quantas cotas eu tenho, qual que tá sendo o dividend yield médio ali. E pra vocês verem que oscila, sim, o preço, tá? Do pagamento dos proventos e o que vai impactar a sua rentabilidade. Quanto mais cotas você tem de MXRF11, mais você vai conseguir ter, tá? Joga pra mim nos comentários quantas cotas de MXRF11 você tem na sua carteira. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!